José Fernandes Castro Escreveu Divagando e rimando Caíram no meu poema Gotas de um orvalho pobre Mas ainda vale a pena Fazer um poema nobre Não há poema sem som Que nos diga o que não quer Não há casamento bom Sem uma boa mulher Não há cidade sem luz Não há luz sem claridade Não há Cristo sem ter cruz Em nome da felicidade Não há tigela sem sopa Não há sopa sem repolho Não há corpo sem ter roupa Não há rei sem ter um olho Não há filme sem cinema Nem cinema sem atriz Não há revolta sem tema Não há tema sem raiz Não há luto sem consolo Não há choro sem promessa Não há cabeça sem tolo Quando o tolo tem cabeça Não há jogo sem apito Não há golo sem baliza Não há feio sem bonito Nem gravata sem camisa Não há caneta sem tinta Não há navalha sem fio Não há doutor que não minta Nem há vela sem pavio Não há boca sem segredo Não há segredo sem voz Não há país sem degredo Não há rio sem ter foz Não há urna sem jazigo Não há defunto sem campa Não há crime sem castigo Não há declive sem rampa Não há gravidez sem filho Não há filho sem ter mãe Não há guerra sem sarilho Não há rico sem vintém Não há avião sem asas Mesmo telecomandado Não há trilhado sem casas Mas há casas sem trilhado Não há piscina sem fundo Não há vedeta sem fama Não há pessoas sem mundo Mas há pessoas sem cama Não há rua sem saída Não há bilhetes sem nome Não há fartura escondida Mas há pessoas com fome Não há banco sem dinheiro Não há rico sem mercedes Não há rico sem mercedes Não há festa sem terreiro Mas há casas sem paredes Não há lugar sem estrelas Não há nuvem sem receio Não há casas sem janelas Nem há rua sem passeio Não há nobreza que chegue Para rimar a tristeza Não há rima que não pegue Pelos cornos da nobreza Confesso aqui e agora Que não há mesmo que eu queira Uma alma benfeitora Que leia tanta besteira José Fernandes Castro Escreveu Divagando e rimando Divagando e rimando Divagando e rimando